Estava refletindo aqui como os Fighting Nerds de São Paulo são os primeiros em uma década com potencial para reviver os tempos dourados das equipes brasileiras no MMA. Quem acompanha mais tempo lembra da Brazilian Top Team com o Minotauro campeão, Paulão e Arona nas cabeças, Minotauro brigando também, Chutebox com Vanderlei Silva e Maurício Chogun portando cinturões no Pride, Murilo Ninja e Anderson Silva se destacando. Acho que a última vez que vimos algo parecido foi em 2014, quando a nova união, liderada por Dedé Pederneiras, tinha José Aldo e Renan Barão, campeões do UFC, e o Dudu Dantas no Bellator. Eu poderia citar aqui também a Pitbull Brothers, com o Patrício, o Patrick e o Leandro Igo no Bellator, mas infelizmente a maioria não acompanha o Bellator. Entre parênteses, sei que a American Top Team tem vários treinadores brasileiros e a Kings MMA com o Rafael dos Anjos, Fabrício Verdum, Dariush, Gaston, Vettori subindo, é liderada pelo Rafael Cordeiro, mas são duas equipes baseadas nos Estados Unidos. De todo modo, muita gente vai achar a minha comparação precoce, e de fato é, mas a forma como a Fighting Nerd do Pablo Sucupira e do Flávio Álvaro tá avançando em bloco chama muito a atenção. Se liga só. No peso pena tem o Jean Silva, que ontem, na categoria de cima, debulhou o Drew Dober, que até recentemente era a Top 15. Três lutas, três knockouts no UFC. Já vou falar mais sobre o Lorde, que é o gancho da resenha de hoje. Aí no peso leve tem o Maurício Ruff, classificado por Dana White como uma das maiores estreias da história. Com 77 quilos vem o Carlos Prates, o fumante do Muay Thai. 2-0 com dois knockouts brutais no UFC, já alinhado pra pegar o Lee Jigliang no pay-per-view da Austrália. Já disse, inclusive, no canal que esse cara pode ser o nosso primeiro campeão até 77 quilos. Pra fechar a escadinha, 66, 70, 77, 84, caiu Borralho no peso médio, que já é o décimo segundo no ranking, seis lutas no UFC, seis vitórias. Todos relativamente jovens, Borralho mais velho tem 31, Prates 30, Ruff 28 e o Prates 27. Claro, é improvável que todo mundo chegue e seja campeão, mas me parece que eles têm um grupo muito especial na mão. Quatro caras talentosos em áreas diferentes, avançando coordenadamente. Aí a gente volta pra aquele velho ditado, ferro a fia, ferro. Imagino que ali, dependendo do dia e do treino, um dá dura no outro. E no final das contas, o bolo cresce pra todos. Mas vamos focar aqui no mais jovem deles, que ontem, na internet, virou o Justin Gaet brasileiro. Recapitulando, Jean Silva entrou pelo Contender Series, nocauteou o primeiro adversário em janeiro, o segundo no UFC 303, do último dia de 29, mas não bateu o peso. E vocês sabem que nunca é bom, muito menos no primeiro ano de empresa, muito menos num pay-per-view, brindada na White com algo que ele considera o cúmulo da falta de profissionalismo, certo? Então, pra pedir desculpas e tentar refazer a imagem, Jean topou voltar a trabalhar 14 dias depois. Na real, ele foi informado com menos tempo ainda. Sem qualquer preparo específico, substituiu o Mike Davis, que tava invicto no peso leve. Quatro lutas, quatro vitórias. O adversário, Drew Dober, que até o final de 2023 era top 15. Cidadão que pega pesadíssimo. Já nocauteou, inclusive, o Bobby Green. Dober, aliás, com um campe completo e lutando em casa, né? Ele treina no Colorado com o Justin Gaet e o Trevor Whitman. O mais importante é que ninguém costuma trocar muito com o Dober. Mahachever, Moicano, Dariush, a maioria das derrotas do cara foram pelo caminho de menor resistência, a luta agarrada. E o que a gente viu foi um cara menor, da categoria de baixo, indo lá pra trocar porrada e dominando do início ao fim. 10 a 9 G no primeiro round, com o Dober balançando duas ou três vezes, completamente perdido na velocidade e na manutenção de distância do brasileiro. O segundo round acabou com o Dober semi-nocauteado, fazendo a dança da galinha. E aquele órgão genital feminino aberto em cima do olho direito do americano impediu o início do terceiro round. Não vou mostrar a imagem aqui, senão o vídeo desmonetiza. Já aconteceu comigo duas vezes. Em fotos de nocautes, o algoritmo achar que eram cadáveres. Pra ilustrar, Dober ficou assim depois de tomar 7 mil pontos na cara. E, claro, Dober, pela pintura, recebeu 50 mil dólares de bônus da noite. Agora, pro Jean, são 14 vitórias no MMA. 11 nocautes e duas finalizações. 93% de letalidade. E mais, só dois lutadores na história recente, moderna, do UFC, desde o fim dos GPs, venceram duas lutas em 14 dias. Ele e o Hansen Kymayev. Olha, sinceramente, na categoria de baixo, tirando talvez Topurya, Roller e Volkanovski, não tem muita gente pra aturar o Jean em pé, não. Detalhe, ele nunca foi finalizado no MMA. Pelo serviço prestado, né, dois nocautes em 15 dias poderia facilmente pegar um ranqueado na sequência. Edson Barbosa em fim de carreira, Dan Iggy ou Bryce Mitchell. É até uma pena não termos Fight Night em São Paulo em 2024, porque facilitaria muito o Jean pegar um desses ranqueados. Talvez o maior problema pra ele, a água no chope, seja o danado do peso. Será que o corte é sustentável? Consegue enfrentá-lo por mais alguns anos de boa? Se sim, olha, acho que o Diego Lopes ganhou um baita concorrente pelo posto de herdeiro do José Aldo. Porque com esse tipo de performance, vai avançar rápido. E como disse, só tem 27 anos. Pode chegar no auge daqui a dois, três, até quatro. Agora, se o corte de peso complicar, aí tem que recalcular, porque tem a concorrência por espaço com o amigo Maurício Ruff, e pode rolar alguma questão de tamanho. O Dober não é um peso leve grande, e tava maior que ele. Mas é isso, trabalho memorável da Fighting Nerds e o estado de São Paulo com eles, Chutebox e Diego Lima, Demi Amaya, entre outros, vai pela primeira vez se tornando a capital da luta no Brasil. Foi, inclusive, o berço do Alex Portan. Mas, claro, esse foi apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês ficaram tão impressionados com o Jean Silva, o Lorde, quanto eu? Acham que ele pode fazer barulho no peso pena? O que vocês estão achando aí desse bloco da Fighting Nerds avançando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar o sexto round aí com o algoritmo do YouTube. E não perde a última resenha do canal, em que eu falei sobre Michel Pereira e Jailton Malhadinho. Fiz uma denúncia. Como tá rolando uma má vontade forte com esses dois? De quem é essa má vontade? Eu tento investigar aqui, é só clicar. Grande abraço a todos, e conto com vocês amanhã no podcast do Sexto Round ao vivo, uma hora da tarde. Eu, André e Lucas Carrano vamos debater algo apimentado. Não esquece, bota aí na agenda. Abraços e até lá.